Música Quanto para o outro? Então eu posso simplesmente aqui cancelar o meu Freeform Temos aqui o nosso objeto Com esse objeto eu vou primeiramente selecionar essa Edge Essa Edge central aqui Selecionei essa Edge, vamos alinhar no eixo Z no caso, o eixo X Alinhamos no eixo X, faço o mesmo procedimento com essa outra Edge aqui Dou um duplo clique e faço alinhamento no eixo Y Esse modelo aqui, vamos dar um Hide Selection Para poder facilitar aqui a compreensão E com essa linha aqui selecionada, vamos lá no Modify List Selecionamos a ferramenta Symmetry Com a Edge selecionada, está muito cuidado E fazemos aqui um alinhamento no eixo Z O eixo Z aqui, ele me atende Vamos visualizar mais uma vez aquela mesma tampa Vejam que ela fecha certinho aqui Posso converter esse objeto mais uma vez como Edit Poly Selecionamos aqui, selecionamos aqui essa Edge Selecionar toda ela E aplicamos mais uma vez a ferramenta Symmetry Então vamos lá em Symmetry Symmetry no eixo X já me atendeu Posso converter como Edit Table Poly Podemos excluir essa tampa aqui mais abaixo Esse efeito aqui Vamos alinhar no eixo Z Para deixar bem alinhadinho Pressionamos o botão Shift E vamos criar aqui a borda dessa tampa Então vamos fazer aqui Mais uma vez com o botão Shift Escalonamos E aqui já temos a tampa da garrafa pronta Na parte interna aqui, se vocês quiserem Dá para fazer uma rosca Eu não vou fazer o sistema de rosqueamento Porque eu já ensinei isso em outras videoaulas Então vocês podem pesquisar lá no nosso site Ou pode ir no Google e colocar lá GFX Total Rosca Que vocês vão perceber que nós temos um sistema de rosqueamento Que dá para se fazer aqui com a quantidade exata de Edge Então eu tenho aqui 44 Edge Eu tenho que criar uma rosca Que se encaixa perfeitamente aqui Com o número total de 44 Edge Neste caso aqui eu vou deixar somente essa parte da modelagem mesmo Vamos fazer aqui um collapse Para finalizar a nossa tampa Nessa tampa aqui Eu tenho que perceber se há algum erro na modelagem Vou aplicar o Turbo Smooth para isso Aqui vejam que nós temos aqui dois erros acontecendo E isso vai acontecer do outro lado Já que nós temos uma simetria Para poder corrigir isso Vamos lá nos pontinhos de Vertex E vamos remover Vamos remover aqui os dois pontinhos Do outro lado também Removemos esses dois pontos Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez Vou colocar aqui bastante segmentos E vejam que aqui já está ok Já não temos tantos problemas Nessa parte aqui Está acontecendo alguma coisa aqui também Deixa eu ver aqui Temos mais dois pontos aqui perdidos Vamos removê-los Aqui temos mais pontos perdidos Então vejam que é interessante Aplicar a ferramenta Turbo Smooth E fazer essas pequenas correções Vamos remover esses pontos aqui Aplicamos Turbo Smooth Aqui aparentemente agora está ok A malha não apresenta defeito Com essa malha já corrigida Podemos agora reforçar essa borda Através de um Ring Connect Colocamos aqui dois segmentos Vamos deixar aqui bem próximos a borda Aqui internamente eu também vou fazer o mesmo procedimento Vou aplicar aqui um Chamfer nessa borda Vamos fazer aqui um pequeno Chamfer Vamos colocar com dois segmentos Ok E aplicamos o Turbo Smooth Para ver o resultado Temos aqui a tampa da garrafa Perfeitamente modelada Vamos ver como está ficando aqui o nosso modelo Aqui na malha Vocês vão perceber que ela está bem quadriculada Então para isso selecionamos todo o elemento E vamos aplicar aqui um Auto Smooth Agora sim o bico da nossa garrafa ficou certinho Essa parte da alça aqui Eu já vou fazer a correção nela Só que antes eu vou criar a parte interna da garrafa Para poder criar a parte interna Vou fazer uma cópia desse modelo Vou pegar aqui um dos lados Vocês se recordam que nós temos aqui nessa garrafa Um total de 32 Eds, certo? Eu vou fazer aqui um Range Transformar em seleção de polígono Ctrl I Deletamos Vou ficar somente aqui com Com essa parte aqui do meu modelo Com essa parte aqui do meu modelo Vou aplicar uma ferramenta Array Vamos lá na ferramenta Array Vamos fazer aqui um giro de 360 graus Em relação a um dos eixos Vou escolher aqui o eixo No meu caso o eixo Z mesmo Então fazemos aqui 360 graus E a quantidade de peça Vocês se recordam também que eram 32 peças Essas 32 peças Podemos fazer a união delas Então podemos isolar Vamos lá na nossa ferramenta Itet Itet List Selecionamos todas elas Soldamos os pontinhos de Vertex Já que estão separados ainda Nós temos aqui uma separação Selecionamos todos eles Clicamos em Weld Agora podem ver aí que estão soldados E para finalizar Vou selecionar todo o meu modelo Vamos lá no nosso Constrain Habilitamos a opção Normal E movemos para qualquer direção Quando eu aplico aqui o normal Vocês vão ver que a estrutura Ou ela reduz ou ela aumenta No meu caso aqui eu quero reduzir Levemente essa estrutura Dar um flip nessa malha Damos um flip aqui na malha Vou ajustar também a altura Dessa Edge Através do Edge Constrain E alinho essa parte lá na nossa garrafa Eu vou fazer aqui para vocês verem Vamos isolar Agora eu vou fazer aqui o alinhamento Vou pegar a minha ferramenta Align Vou alinhar Pivot com Pivot XYZ E temos aqui a parte interna da garrafa Já adicionada Nessa parte interna Vou mais uma vez aplicar o normal Para poder reduzir aqui O escalonamento dela Perfeito Aqui no centro Aqui na parte interna Ela não acompanha muito bem Então eu vou remover essa base aqui Aqui está bacana A parte interna da garrafa já está pronta Agora falta fazer somente Essa parte aqui A saída desse bico Para poder fazer a saída desse bico Eu vou utilizar mais uma vez das cópias Vamos copiar aqui o bico Vamos fazer aqui a seleção Separada desse bico Posicionamos ele lá no mesmo local Através da ferramenta Align Então alinhamos aqui Ao nosso objeto Vamos utilizar mais uma vez Vamos utilizar mais uma vez A opção Constraint Do modo normal Produzimos assim Esse bico da garrafa Fazemos um flip nele Para poder inverter aqui A nossa malha E agora juntamos esses objetos aqui Para poder juntar esse bico Aqui eu vou isolar ele primeiramente Fazer aqui um isolamento Ctrl I Aqui vocês vão ver que Ele vai isolar esse bico Agora eu vou fazer essa conexão Da mesma maneira que nós fizemos No modelo anterior Então vamos fazer aqui com a ferramenta Cut A ferramenta Cut Preferencialmente nós temos que fazer Com a malha flipada Agora dá para recortar a beleza Vamos fazer aqui esse conecte Removemos aqui Parte do nosso modelo Vamos remover essa metade aqui Ok Podemos fazer aqui um flip Novamente Juntamos os dois modelos Com o botão e TET E agora fazemos aqui um Target Weld Para poder soldar esses pontos de vertex aqui Então vejam que a parte interna da garrafa agora Ela aparece também Aqui desse lado Eu vou executar uma simetria Não precisamos Desse outro lado aqui da garrafa Vamos lá A nossa ferramenta Symmetry E aplicamos aqui a simetria no eixo Z Convertemos como é de T-bopoli E agora Podemos unir as duas partes da garrafa Vou unir a parte interna A parte externa Para quem não está vendo aí A parte interna Ela mostra perfeitamente aqui Que ela está Bem centralizada Vou pegar a ferramenta Slice Para vocês verem Nós temos aqui a parte interna da garrafa Perfeitamente adicionada aqui Então temos Uma adição da parte interna Aqui nessa parte interna também Vou fazer a base aqui já de uma vez Vou fazer aqui uma redução Já vou fechar aqui ela internamente Se vocês quiserem fazer até uma apresentação aí Da garrafa Fica bem fácil Então fechei essa parte interna Vou remover esse Slice aqui E agora vamos juntar essa borda Para finalizar Vamos fazer aqui a conexão Para juntar essa borda Vocês se lembram Nós primeiro Damos um Intet Para poder juntar os objetos Selecionamos as duas bordas E clicamos em Ride E aqui temos a união perfeita da borda Para finalizar esse modelo Vamos vir aqui Ver o nosso detalhe da tampa Para poder fechar essa modelagem Nós vamos fazer aqui Um detalhe bem importante Quando eu aplico o Turbo Smooth No meu modelo Eu deformo aqui a alça Ela acaba ficando bem arredondada Mas eu quero um objeto mais No tipo Hard Surfers Um objeto mais rígido aqui nos cantos Não tão rígidos no caso Eu quero um objeto que seja rígido Porém com os cantos levemente arredondados Para poder fazer esse efeito Nós vamos utilizar o recurso Crease Então vou tirar aqui o meu Turbo Smooth Vamos lá no nosso painel Vamos procurar aqui Nosso modificador Crease Modificador Crease aqui Vou aplicar um Crease Set Que assim nós podemos dinamizar mais E aqui nós vamos selecionar primeiramente As nossas Edges Através do Crease Eu vou vir aqui na seleção de Edge Vamos selecionar essas Edges aqui da alça Damos para isso um duplo clique Selecionei todas as Edges da alça Aqui tem a seleção interna também Já vou fazer de uma vez Essa seleção através do Crease Ela costuma ser um pouquinho mais chatinha Às vezes aqui como vocês estão vendo Ela acaba errando aqui a seleção Mas aqui já funcionou Ok Mesmo procedimento do outro lado Vamos selecionar aqui através do Crease Selecionamos aqui toda a borda do nosso modelo Toda a parte interna Vou fazer esse procedimento aqui dos dois lados Selecionei todas as Edges E essas Edges agora serão reforçadas Então quando eu aplico o Turbo Smooth Elas não serão deformadas Vamos ver aqui em cima Falta aqui a seleção dessas Edges E a base também Então temos aqui agora todas as Edges Da alça selecionadas Com essa seleção Vou aplicar aqui um Crease Então vou clicar aqui em Alça Vou criar o nome Alça Vou criar um Set Nesse Set eu vou colocar o Crease aqui No valor máximo Vamos colocar em 1 E vamos aplicar o modicador Open Subdivision Que é a mesma coisa do Turbo Smooth Porém com esse efeito aqui mais de Low Poly Então vamos ver aqui com o Crease Como que vai ficar aqui esse efeito Aumentamos o Crease Reduzimos E vejo que ele reforça aqui O nosso modelo Com esse reforço aqui do Crease Vou colocar aqui em Ops Subdivision Vou colocar aqui Duas interações E vou voltar aqui nessa base Para ver aqui qual é o problema Que está acontecendo Aqui nesse Crease Eu posso selecionar O nosso Crease Set Que nós aplicamos Vamos ver aqui Por que que está havendo Essa deformação Assim Esse Crease Ele deve ser aplicado aqui Até na base da garrafa Eu vou fazer aqui Uma atualização Vou tirar esse Crease Vamos selecionar Lá na base da garrafa A mesma forma que nós fizemos Lá em cima Na Alça Vamos fazer aqui embaixo também Então agora vamos dar aqui um Update Vamos colocar aqui um Update Set From Selection Aplicamos o Open Subdivision E agora melhorou Vamos ver aqui o efeito da garrafa Ela está um pouco deformada Eu posso voltar aqui na edição Do meu modelo Vamos fazer aqui um Edge Loop Vou jogar aqui Essa seleção Um pouquinho para dentro Então selecionei Vamos lá no Soft Selection Vou reduzir bastante Aqui no nosso Soft Selection Agora eu vou jogar Essa parte selecionada Aqui para dentro Do meu modelo Vou deixar mais próximo aqui Aqui está bom Vejam que aqui está acontecendo Algum probleminha Nós acabamos Criando aqui um pouco mais Mais de Edge Vou tentar ajustar Isso aqui manualmente mesmo Vamos lá na Vista Front Para poder facilitar A nossa Vista E vou arrastar Essa seleção Mais para frente Vamos jogar aqui Mais para o final Reduzir um pouquinho também Tiramos o Soft Selection Ok Vamos voltar aqui No nosso Crease Open Subdivision E agora melhorou Esse detalhe aqui Ele está tranquilo Aqui em cima Também aconteceu Alguma coisa Vamos ver aqui O nosso Crease Vamos lá no nosso Crease primeiro Vamos selecionar Select Element Inset Vamos ver aqui Como que está Faltou selecionar Essa borda aqui Aqui também O mesmo procedimento Agora vamos dar Um novo Update E aplicamos o Open Subdivision Vejam que ficou Perfeitinho aqui Certinho A nossa curva Nesse Crease Eu vou reduzir O valor Não vou colocar O valor máximo Vou colocar mais ou menos Aqui 0,25 Para deixar as quinas Levemente arredondadas E assim Nós finalizamos Mais uma modelagem Aqui Para vocês Veja que o modelo Ficou bem bacana Bem próximo Do nosso resultado Bem pessoal Nós vamos parar Por aqui Na próxima videoaula Eu vou separar Uma videoaula Somente sobre renderização Para não confundir Para não dificultar demais Porque aqui nós já temos Muita informação Já aprendemos a modelar Essa garrafa Aqui por completo E agora nós vamos Separar um artigo Somente Sobre renderização No mais Eu agradeço Por ter assistido Mais essa videoaula Eu deixo um grande abraço A todos E até o próximo encontro Aqui do site GFX Total